Satisfeito ou insatisfeito com algum serviço público federal? Simplifique! Por meio dessa ferramenta, você, cidadão, tem o direito de opinar, sugerir e mudar realidades. Ajude a simplificar o serviço público no Brasil. Quer entender como? Saiba mais! Conosco aqui no estúdio, Gilberto Valer Jr., ouvidor-geral da União. Obrigada pela presença. Oi, Lilian, eu que agradeço estar aqui com você no Saiba Mais. Então, Gilberto, o cidadão realmente deve participar do processo de simplificação dos serviços públicos federais? Isso é fundamental. É a novidade que veio com o Decreto 9094, a possibilidade do cidadão participar diretamente na simplificação do serviço público. Ele pode participar ativamente para a melhoria da qualidade desse serviço. O Simplifique está aí para comprovar isso, né? Exatamente. Através do Decreto 9094, foi criada uma ferramenta, que é o Simplifique, em que qualquer pessoa, física ou jurídica, pode fazer uma denúncia, uma reclamação ou uma solicitação de simplificação. E o Estado tem um prazo máximo de até 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, para que dê uma resposta conclusiva ao cidadão, acatando ou não aquela sugestão feita. Quais são os ministérios envolvidos nessa ferramenta? Na verdade, é uma ferramenta que abrange todo o Poder Executivo Federal, todos os ministérios, as autarquias, as fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Você citou aqui o decreto, né? Do que ele trata? O decreto é de simplificação de serviços. Dentre eles, ele traz o princípio da boa-fé, em que a palavra do cidadão vale mais, muito mais hoje, do que um carimbo de um catório. Ele traz procedimentos sobre carta de serviço, detalhamento, a descrição dos serviços públicos, com prazo, detalhamento de requisitos, entre outras coisas. Traz a obrigação que o serviço público tem que dar todas as informações de documentos necessários para que o cidadão exerça, a sua cidadania exerça, faça fluir um serviço público. Bem como cria esse canal do Simplifique, que é a grande novidade. É a primeira vez, apesar do Brasil já ter tido sete decretos de desburocratização, é a primeira vez que o Estado se abre para que a desburocratização, a simplificação, nasça do cidadão para com o Estado. O pensar no serviço público novo tem que partir do cidadão. Ele tem que ser a mola propulsora dessa simplificação. E essa ferramenta é um conjunto de ações voltadas para a digitalização dos serviços públicos? Dentre outras coisas, como simplificação de serviços, tem a digitalização. Hoje não há como se falar mais em serviço público simplificado se não pensar no meio digital. Não é mais possível que o cidadão tenha que ficar juntando documentos de 30, 40 anos atrás para poder comprovar alguma coisa. E isso é a facilidade do serviço. É o meio que a população está acostumada a se comunicar, a obter algum serviço, né? Com certeza. Isso acaba trazendo cidadania para todo e qualquer cidadão, mesmo aqueles que estejam mais distantes dos grandes centros ou de postos de atendimento. É a possibilidade de que o cidadão, em qualquer ponto do país, possa exercer a sua cidadania. Sem contar que o meio digital gera menos custos. Bem menos custos, mais simples, mais fácil. Ao invés de você ter que gastar com deslocamento e perder tempo, você na sua casa, no seu trabalho, em um momento de lazer, você consegue fazer o exercício do serviço. Tivemos a participação de uma espectadora de Vitória e Espírito Santo. É a Nora Martins. Ela quer saber. O Simplifique pode atender que tipos de demandas? Oi, Nora. Obrigado pela pergunta. O Simplifique, na verdade, ele tem três tipos de demanda. Reclamação, denúncia e solicitação de simplificação. Mas o usuário não precisa se preocupar com o que é uma denúncia, uma reclamação ou solicitação. Não cabe a ele fazer essa qualificação. Ele fala livremente sobre a manifestação, o problema que ele teve ou a sugestão que ele tem que dar e cabe às ouvidorias públicas fazer a classificação por ele. Essa é uma das novidades desse sistema. Ele também é simplificado. Assim como o cidadão faz livremente, o próprio sistema faz todo o controle de prazo para ele. Apesar de ele receber um protocolo e a data estimada de quando teria a resposta, o sistema faz a contagem dos 30 dias, alertando o cidadão de quando está vencendo aquela demanda. Ele não precisa ficar preocupado se a demanda venceu ou não. E se ela venceu por acaso sem nenhuma resposta, o próprio sistema faz um alerta ao cidadão, ao órgão público e à CGU de que não houve resposta, obrigando o órgão a responder dentro do prazo superior depois com mais 30 dias. É uma maravilha isso, né? Então conta para a gente onde acessar essa ferramenta. Essa ferramenta tem um site que é o www.simplifique.gov.br. Você pode acessar também através do site das ouvidorias, no www.ouvidoria.gov.br, assim como ele está na barra de governo de todos os sites do Poder Executivo Federal. Vamos para a dúvida do Elenilton Batista, da Rádio Web 9 Independente, em Altamira, Pará. O que acontece se um cidadão propuser uma melhoria por meio do Simplifique? E como funciona essa ferramenta? Ótimo. Obrigado. Na verdade, ele fazendo essa proposta, o sistema registra a manifestação, vai para o órgão responsável e aquela ouvidoria, a primeira coisa, ela vai qualificar, vai verificar que tipo de manifestação é. Sendo uma solicitação, uma sugestão de melhoria, ela encaminha para o comitê de desburocratização que cada órgão precisa possuir, que é um nível estratégico, que tem um prazo de até 30 dias para deliberar. Se ele concorda ou não concorda, se ele concorda, simplesmente ele informa quando que será feita, quando que será praticada aquela prática de simplificação, fixando um prazo dentro do sistema. Se ele fala que daqui 30 dias, o próprio sistema depois começa a contar o prazo de 30 dias, alertando o cidadão, olha, vem seu prazo e a sua demanda deve ter sido atendida. Se não foi, denuncie aqui. Assim como, se não for acatada, cabe ao órgão justificar o porquê que não está acatando. Essa é uma diferença. O direito a um serviço simples, simplificado, é um direito do cidadão e cabe à administração pública decidir ou informar o porquê que não está acatando aquela sugestão. Resumindo isso que você está falando, nós trouxemos aqui um infográfico que ilustra bem essa sua fala. Na verdade, o usuário, ele faz através do site o seu pedido de simplificação, chega até a ouvidoria que faz a qualificação da demanda, encaminha para o comitê de desburocratização competente, volta para a ouvidoria que posta a resposta. O usuário recebendo essa resposta, ele vai poder acompanhar, inclusive, o deslinde da matéria, o deslinde da solução que foi proposta. Então, se ele sugeriu que determinado site fosse mais fácil, mais simples, ou que não fosse de tal documento, o órgão do governo tem um prazo para poder cumprir, que ele mesmo se compromete com o cidadão. Assim que ele condiciona aquele prazo, ele marca no sistema e o sistema faz essa contabilidade de quantos dias ainda faltam, quantos dias ainda restam para o cumprimento daquela demanda. Como você falou aqui de acompanhamento, então vai gerar um número de protocolo. Exato. Assim que ele faz a sua solicitação, ele recebe um número de protocolo e a data máxima para ele receber uma resposta. E se for aprovada a manifestação, vai ter esse prazo de implementação da proposta que o próprio sistema vai dar, não existe uma regra. Isso. Tem casos que você tem de aplicação imediata, como, por exemplo, teve um caso do INSS de retirar a obrigatoriedade de data de nascimento para poder acessar o meio INSS, assim como tem algumas demandas que precisam de alterações legislativas ou alteração do sistema. Como o caso da Polícia Federal, que se comprometeu a criar um aplicativo, uma possibilidade para o cidadão que recebe uma multa de saída do país, de um estrangeiro, para que esse sistema esteja online. Caso o órgão não cumpra esse prazo, essa demanda, o que fazer? Então, ele não cumprindo esse prazo, abre a possibilidade do cidadão, no prazo de 30 dias, fazer uma denúncia à CGU pelo descumprimento desse compromisso. E assim, a CGU vai entrar em contato com algo e tentar solucionar a demanda do cidadão. Bom, o Jimmy Knight, da rádio Marajoara M1130, em Belém do Pará, também participou do programa. Vamos ouvir. Simplifica. Está disponível apenas para os serviços públicos federais? Bom, Jimmy, obrigado pela pergunta. Essa pergunta, efetivamente, inicialmente o Simplifica é só para o governo federal. Há alguns projetos de lei, algumas medidas que estamos tentando repassar para estados, municípios e outros poderes. Mas o Simplifica, ele é objeto, ele foi, na verdade, criado pelo Decreto 9094 e de abrangência federal. Que dados vão conter no formulário do Simplifica? No Simplifica, ele precisa ter efetivamente a sua identificação com nome, e-mail, ou alguma coisa assim que eu consiga individualizá-lo. E também no formulário, qual o serviço que ele pretende sugerir, reclamar ou denunciar, e a sua proposta. Você falou aqui do decreto, mas existem outras legislações também. Sim. A Lei 13.460, o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público, ele é a base de todo ato de serviço público, ele já traz no seu princípio a simplificação de serviço. O Decreto 9094, apesar de não ser a regulamentação da lei, porque eles foram publicados muito próximos, um dia 27 de junho de 2017 e outro 17 de julho de 2017, ele traz, ele abrange os mesmos princípios de um serviço público de qualidade ao cidadão. Então essa ferramenta seria uma oportunidade de reinvenção do serviço público? Pois é, essa é a grande novidade. É o cidadão participando diretamente na execução, planejamento e percepção da qualidade do serviço público. É o primeiro grande passo para que o cidadão participe diretamente numa política pública. Que ele ajude o Estado a construir um serviço público de mais qualidade. Não tendo mais barreiras entre cidadão e Estado. Exatamente. É o cidadão exercendo sua cidadania na forma plena. É ele sugerindo, ele reclamando, ele denunciando, demonstrando sua insatisfação e lembrando o gestor que para ele ser um bom gestor, ele tem que pensar no cidadão em primeiro lugar. Mesmo porque o serviço público é feito para a população, então ela deve ser ouvida. Com certeza. E lembrando que o serviço público não é gratuito. O cidadão não é obrigado a aceitar qualquer tipo de serviço público. Ele é pago com os nossos impostos, com as nossas contribuições e por isso ela tem que ter uma qualidade mínima. Gilberto, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Lilian. E qualquer dúvida, qualquer sugestão que o cidadão possa fazer, por favor, nos procure através do site www.simplifique.gov.br ou através www.ouvidoria.gov.br Participe. É importante a sua participação para a melhoria na qualidade do nosso serviço público. Mais uma vez agradecida. E é isso aí. A sugestão tem de vir de você que vive o problema. Se tiver mais dúvidas, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio www.redenacionalderadio.com.br Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto